Aplausos Alô, mais para a frente do pedido. Vamos tirar as manilhas uma a uma. Já estás a filmar? Já. Então para. Que é para se desamarrar ali, é? Se é que depois faço os cortes. Não se põe nem à frente, pode ser por trás do caminhão. Então se fizer cortes vai mesmo assim. Agora metes um 10mm em cada lado. Do tubo, estás a ver? Olha que vais-te embora, olha que vais-te embora. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Se calhar, se tiver tem que pôr é que é mais. E se até dá para desengatar sem lá ires dá? Ou não? Se eu reage ela desigata? Não sei como tá oriço. 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 A ver é que vai lá ir para os cortes. A luma está mais comprida do que eu acho, do outro lado. Eu acho que há a garrafa de galera. Então mete tudo lá em baixo. Vai logo o material tudo. Aqueles tubos são inoxas? Não sei, foi o Paulinex. É o Paulinex. O que é que é que vocês? Toda a serra eram uns sistemas magnéticos. Vocês que andam no mundo aí dos 3D, eu já tinha até falado com o André. Vocês é que acertaram as correntes. Joga as correntes. Com as caixas de zito e tudo. Isso aqui é loucura. Ele já mostrou manilhas com as caixas de zito e tudo. Mas para a nossa escala. Isso aqui é louco. O ar sobretudo. Gavadorzinha, faz a vala. Coloca lá em baixo. Eu acho que é bem giro, se calhar. Fazer era moldes. E depois fazer aquilo em... Mesmo em cimento? Ou em cimento ou gesso. Sim, para ter algum peso. Sim, aquilo é levezinho. Mas mesmo assim, pela graça. Nem que um gajo faça aí uma ou duas e umas quantas manilhas só para um gajo ver o... Ou se não, conseguir fazer o molde em 3D. Pois é isso, fazer era o molde em 3D. O molde em 3D. Fazer em TPU, aquela que é tipo borracha. Fazer o molde e depois era só alguma coisa? Desfaz. 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 Olha, tem aquela amoguesita a bocado da bomba era o quê, meu? Falta de pressão. Falta de pressão? Mas porquê? Devias ter mexido na pressão, não? Ou foi o facto de ter estado a ajustar aquela cena? Foi. Fico com pressão mesmo. Tinha uma máquina de 3D a fazer uma ponta. Okay... I vai, talvez, eu peguei... E agora, estou tentando... ...e... ...se... ...e... 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 É assim, é que se alimentou, é que pois vísse e puxa vísse.